O secretário da Saúde, João Gabardo dos Reis, em entrevista coletiva nesta segunda-feira no Centro Administrativo Fernando Ferrari, anunciou os projetos prioritários da pasta para o ano de 2015. Um projeto que nós chamamos de Todos pela Saúde, onde a meta vai ser ampliar, qualificar, monitorar o serviço de atenção básica, o serviço da equipe de saúde da família e o programa da infância melhor, PIM. Esse projeto, então, ele tem três subdivisões dentro do projeto prioritário, que é o acompanhamento e a monitoração do atendimento às crianças até três anos de idade pelo programa da infância melhor, pelo PIM, estimular e democratizar o uso do 0800, que é o Telesaúde, e o terceiro, que é a manutenção do cofinanciamento que a Secretaria de Saúde tem hoje aos projetos da Estratégia de Saúde da Família e do PIM. O segundo projeto prioritário da Secretaria de Saúde diz respeito aos leitos hospitalares, seja de criação de novos leitos de atenção de média e alta complexidade, tanto na região metropolitana quanto no interior do Estado. Entre os projetos, Gabardo detalhou o uso do Telesaúde, que pretende reduzir gradativamente a lista de pacientes que aguardam o atendimento de um médico especialista. O paciente está em uma unidade básica, sendo atendido pelo médico do programa de saúde da família. E esse paciente precisa de uma avaliação de um especialista, vamos pegar um exemplo de um cardiologista. Ao invés do médico simplesmente mandar este paciente para um especialista, para um cardiologista, ele vai poder utilizar dessa ferramenta e vai poder contatar com um cardiologista dessa nossa central, do Telesaúde. Este cardiologista, então, poderá orientar o médico da atenção básica sobre aquele atendimento. Gabardo também apontou os indicadores de desempenho que serão adotados pela pasta. Gabardo também apontou os indicadores de desempenho que serão adotados pela pasta.